Salve, salve meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem vindos ao canal Música Fé. Eu sou Antenor e o papo hoje é sobre áudio. E hoje nós vamos falar finalmente sobre o hype do momento, que é o 7 Hz Timeless. Antes de mais nada, eu tenho que agradecer aqui ao grande Tuti, que me enviou o Timeless para review. E ele não pediu para eu falar nem mal, nem bem, nem disse nada que pudesse tendenciar. Aqui vocês vão ver somente as minhas sinceras opiniões. E quem puder, deixa um salve para ele nos comentários, que a gente incentiva e agradece quem merece ser agradecido. Vamos falar sobre a marca então. A 7 Hz é uma marca absolutamente obscura, uma novata, uma estreante pelo menos para a gente aqui. Mas dizem que ela existe desde 2018, que foi fundada por um grupo de engenheiros entusiastas, como sempre. Me parece que esse nome 7 Hz faz alusão a uma onda chamada onda teta, que é um tipo de onda cerebral, que está ligada a um estado de meditação profundo ou até mesmo a sonhos mais vivos. E também a um estado que eles chamam de estado hipnótico. Mas isso é especulação minha. O Timeless é um fone que custa os seus 220 dólares. Ele é um fone do tipo EM, que passa aqui por trás da orelha, semi-aberto. Ele tem uns ventos ali bem grandes, então acho que dá para considerar que ele é semi-aberto. Ele também não isola tão bem assim. E ele traz um driver planar magnético por lado de 14.2 milímetros. Desses EMs menores, eu acho que é um dos que traz o maior driver que eu já vi, planar magnético. Tirando os Aldizzi e iSign maiores e tal. Mas ele traz um driver que é grande. E acho que o que chamou a atenção da comunidade é que apesar de ser um intra-auricular com driver planar magnético, ele traz um tuning muito legal, o que é difícil, bem raro. O que eu mais gostei nele é que ele vem com um cabo muito bom e um case que é o case mais brutal que eu já vi desses chineses todos, que pode passar um carro em cima que não vai dar nada. Ele tem um equilíbrio tonal que é muito bom, realmente impressiona, sendo um planar magnético pequeno. Ele é um planar eficiente, então eu achei que ele não precisa de tanta potência assim para tocar, como um Tim P2 que eu já avaliei aqui no canal. E ele tem um punch bem legal ali de médios graves que me agradou muito. O que eu menos gostei é que o fit dele é meio raso, então não é aquele fone que tem um ajuste bem firme. E o posicionamento de instrumentos nele, para mim, deixou muito a desejar. Pessoal, o Timeless vem nessa caixona aqui, que é bem difícil de abrir. Então eu já deixei aberto para não perder tempo com isso. Aqui dentro a gente tem um kit com três tipos de ponteiras diferentes. Tem de espuma, tem de silicone mais liso, uma de silicone um pouquinho diferente. Eu gostei bastante, vai atender a maior parte das pessoas, dá para experimentar bem. Aqui a gente tem dois filtros para poder trocar quando precisar. E aqui a gente tem uma caixinha com uma documentação. São uns papéis certificados de garantia e tal, mas está tudo em chinês. Ninguém vai entender nada, salvo algumas pessoas. Aqui a gente tem o case, que é espetacular. É um case pesado para caramba, alumínio com uma parede bem grossa, pesado. Ele só é um pouco pesado para carregar na mochila, mas putz grilo, cara. Isso protege demais o fone, achei sensacional. Aqui a gente tem o fone com cabo. Essa é a versão com o Pentacon 4.4. E o conector é de altíssima qualidade, muito bem feito. E o cabo também é excelente. Tem um caimento muito bom, não é embolento. Tem um trançado legal e o material de revestimento dele é muito bom. E o fone em si. Vamos tirar aqui a conexão dele é MMCX, daquela padrão. E ele parece um disco de vinil. Olha que interessante. Se você olhar de perto, ele tem essas ranhuras assim, essa textura de disco de vinil. Isso é legalzinho. A conexão dele é MMCX, de boa qualidade. E ele tem um formato bem usinado e tal. Tem umas certas rebarbas, mas o acabamento no geral é muito bom. E tem esse filtrinho que vem os dois extras para a gente trocar. Ele tem esse formato externo que é bem grandão. Pode não dar um fit muito legal para algumas pessoas. Mas, construtivamente falando, ele é bem legal. As especificações técnicas, como sempre, vão estar no quadrinho aqui embaixo. E o que dá para ressaltar aqui é que ele é bem eficiente. São 104 dB por mW. Traz um driver planar relativamente grande para um intra-auricular pequeno assim, de 14.2 mm. E ele tem uma impedância que é relativamente baixa. Então, ele vai ser um pouquinho mais seletivo com relação à fonte. Ergonomicamente falando, ele é um fone que, à primeira vista, parece que não vai servir direito. Ele tem um design bem bucão ali, esquisito. Parece um disco de vinil em miniatura. E o bocal dele não tem uma projeção tão que dá a impressão que vai servir. Eu realmente tive que fazer vários testes com diversas ponteiras com ele para ver o que ia ficar com ajuste melhor. E o melhor para mim foi a JVC Spiral Dots. Deu um ajuste e uma sonoridade muito bons. As ponteiras estoque dele, eu não acho que vão trazer uma sonoridade tão boa assim para ele. Mas, para mim, o ajuste e sonoridade foram com a JVC Spiral Dots. Então, para quem tem esse fone, eu recomendo esse teste porque ficou bem interessante. O isolamento dele, para mim, em uma escala de 1 a 5, seria algo como 2. Então, ele não isola tão bem. Ele está mais para deixar passar do que isolar. E o cabo dele é bom, um cabo confortável de usar. Tem um caimento muito bom, não embola bem. Tem um revestimento legal. E os plugs de muita qualidade. Então, é um cabo que, para mim, é excelente. Bora falar, então, sobre o som, que é o mais importante. O Timeless chegou para mim num momento que eu estava ali avaliando diversos fones, inclusive bastante sofisticados, tipo o AudioDreamer D8, entre outros que eu tenho aqui. E, a princípio, eu não peguei muito o hype dele. Eu falei, escutei, custei encontrar um ajuste legal. E, quando eu encontrei, eu falei, ah, velho, é um fone bom, é um fone ok. Mas, nada aqui está me chamando muito a atenção. Só que, depois, eu peguei para escutar e fiquei mais tempo com ele, escutei mais coisas. E aí, depois de criar uma certa intimidade ali com ele, eu entendi o hype. O grande lance aqui é que o Timeless é um fone muito equilibrado. Ele traz um equilíbrio tonal que é, assim, difícil de botar defeito. Eu realmente achei difícil encontrar defeito nele. E, o grande lance é que ele traz um driver planar magnético. Então, ele traz muitas coisas ali que são da apresentação típica de planares magnéticos, o que é muito interessante. E, a princípio, nunca tinha surgido um fone assim no mercado. Pequeno, esse é barato, em particular, trazendo um driver planar magnético desse jeito já abentonado. Porque, você tem, tipo, o Tim P1, que é um fone que tem uma sonoridade interessante, mas ele não é equilibrado. O Tim P2, já avaliei aqui também, ele é mais equilibrado que o P1, mas ainda tem algumas falhas que dá para apontar claramente na tonalidade dele. Tem aqueles antigos, né? Tem o RHA, que foi, acho que, um dos primeiros. Tem o Tony King BL1, que eu já avaliei aqui no canal também, que é altamente desequilibrado, esquisito. Tem os Audis iSign, que eles, quando você toca direto, sem equalização, eles são esquisitos. Mas, quando você usa ali o cabo Cypher, que tem uma equalização, já um DSP aplicado próprio para ele, ele fica super legal, mais equalizado. Mas, tem essa ressalva. Então, naturalmente, ele não toca bem. E o driver dele é grandão. Acho que são 35mm, se não me engano. Então, o grande feito desse Timeless foi isso. Eles colocaram um driver planar magnético único, num fone pequeno, e conseguiram um tune decente. E isso aí, realmente, chama a atenção. O palco do Timeless é mediano, é aquele que toca hora dentro da cabeça. Essa hora toca fora. Então, assim, é mediano. Está ali numa média, ok. Já o posicionamento do instrumento dele é ruim. Não é tão bem resolvido assim. Eu não achei que as coisas ficam muito claramente posicionadas. Às vezes, mudam de posição. Fica uma coisa que não dá para interpretar muito bem. Onde que está? Não dá para ter certeza. Aquele instrumento está ali, sabe? Não tem aquela precisão. A separação dele é mediana, é ok. E ele não tem uma capacidade legal de layering, de trazer as coisas em camadas, em profundidade. E a apresentação de detalhes dele não chama a atenção. É a apresentação de detalhes, assim, também, um pouco acima da média, mas nada demais também. O efeito do posicionamento do instrumento dele aqui me soou algo como se os dois fones estivessem fora de fase. Como se um estivesse com o positivo e negativo certo, e o outro com o positivo e negativo invertido. Isso traz um efeito psicoacústico no nosso cérebro que faz ele interpretar mal as ondas que estão chegando. Porque você tem um lado aqui chegando em fase, o outro lado chegando em contrafase. O nosso cérebro vai falar, poxa, mas esse instrumento está soando aqui desse jeito. O eco dele deveria estar soando desse jeito, mas está soando esquisito. Então, o nosso cérebro meio que bagunça mesmo a ideia. Ele perde a noção exata de onde estão as coisas. E foi mais ou menos o que eu escutei aqui no Timeless. Quem tiver um fone 2-pin aí, que tenha um posicionamento de instrumentos bem resolvido, experimenta fazer esse teste. Pega um lado só, inverte o cabo, 2-pin, conecta e escuta uma música ali que você está acostumado e que tenha um posicionamento de instrumentos que você conhece bem. Esse efeito é bem notável. Você consegue notar bem que as coisas ficaram estranhas. E para mim, no Timeless, foi mais ou menos esse efeito. Como ele é um MMCX, eu não consegui fazer essa inversão de cabo para testar, porque pode ser também um problema de controle de qualidade do fone. E ele está com os cabinhos internos invertidos, mas soou meio que assim para mim. Então, talvez por um problema de controle de qualidade, ou talvez o fone não seja tão bem resolvido nesse aspecto. Pode ser que a 7 Hz tenha aberto mão de certos aspectos técnicos para trazer uma tonalidade mais correta para esse fone ali na câmera acústica dele. Mas não tem como saber direito. A tonalidade dele para mim é algo que eu chamo de neutro com benefícios, porque ele tem um boost nos graves, mas é mais concentrado nos subgraves. Então, as coisas não perdem naturalidade. E músicas que chamam subgraves costumam vir bem. E ele também tem um certo arejamento maior, um brilho maior nos agudos, mas nada que chega a sair fora da coerência. Então, ele é um fone que tem uma energia legal, tem um brilho legal, e traz também essa presença maior nos subgraves. Os graves dele, então, no geral, se situam um pouquinho acima do que eu considero neutros, mas nada demais, nada inchado. É bem implementado para caramba. E tem ali uma ênfase legal nos subgraves, o que eu gostei. Igual eu falei, as músicas que chamam os subgraves vêm muito bem. E ele tem uma velocidade de ataque muito boa. Então, ele traz um punch muito legal ali de grave, de médio grave, que agrada em determinados gêneros. Então, você coloca, por exemplo, uma Put Me To Work do Big Data, e tem aquele punch ali, aquela pancadona legal de planar mesmo, sabe? Uma pancada um pouquinho mais para seca, mas é forte, impactante. Então, ele tem essa apresentação, esse ataque nos graves dele é bem legal. E, no geral, é uma das partes que eu achei melhores nesse fone. Os seus médios são uns médios de planar bem feitos. Então, eles soam bem sedosos, e tem um corpo muito correto, uma presença muito correta. E, junto com essa apresentação sedosa, acaba soando bem natural. Então, no geral, instrumentos médios soaram bem naturais nele, tipo violões, violinos, instrumentos acústicos, inclusive. Tudo soou bem natural, e é difícil apontar algo que ele faça errado aqui. Seguindo a linha dos médios, as vozes também têm uma tonalidade muito natural, e soam também em uma distância que é bem coerente ali. E, assim, bem sedosas, bem agradáveis de ouvir, com uma certa organicidade muito boa. Então, segue essa linha dos médios, e é muito bem implementada. E, de novo, difícil apontar defeito. Os agudos do Timeless são um pouquinho mais para frente, mas eu achei que eles trazem uma quantidade muito legal de brilho ali, de arejamento, e não agridem. Na hora nenhuma, para mim, ele ficou cansativo. Talvez, se ele tivesse uma inserção mais profunda, pode ser que os agudos subissem mais, eu não sei, mas do jeito que ele ficou aqui para mim, ficou legal. E ele traz esses agudos com brilho muito legal, com arejamento muito bom, mas nada soa metálico, nada soa, assim, fora da naturalidade. Então, foi uma boa implementação de novo. Assim como os graves, eles conseguiram trazer bastante brilho, conseguiram trazer uma extensão boa de agudos, mas sem que trouxesse também timbres muito coloridos ou timbres metálicos, que, às vezes, acontecem em alguns planares. Bora para as comparações, então? Eu pude comparar o Timeless lá da lado com o Tri 3 Pro, que estão ali perto na faixa de preço, e o Tri 3 Pro, ele traz também um driver planar magnético, apesar de ser híbrido. Ele tem também uma armadura balanceada e um driver dinâmico. Mas o planar dele parece que é mais concentrado ali na faixa média. Então, eu acho que é uma comparação relevante. A qualidade construtiva dos dois é boa. O fone em si, eu prefiro o Tri 3 Pro, acho ele mais bonito, mais bem feito ali, muito polido. O cabo dos dois é muito bom, mas o case do Timeless é sensacional. Apesar de pesadão, às vezes é desajeitado, aumenta o peso da mochila ali, mas ele é um case altamente protetor. Achei muito legal. Inclusive, se pintar um avulso, eu acho que vou tentar comprar. O palco dos dois tem tamanhos parecidos, mas eu achei a separação e recorte de instrumentos no i3 Pro melhor do que o Timeless. Talvez por esse negócio que eu citei, esse efeito que eu citei lá em cima, que pode ter algum problema de qualidade, controle de qualidade nele. O Timeless é um pouquinho mais exigente que o i3 Pro. Eu tive que subir ali uns dois pontinhos no amplificador para eles ficarem no mesmo nível, mas é mixaria, são basicamente parecidos em termos de exigência. O i3 Pro tem um pouquinho mais de graves do que o Timeless e tem mais subgraves também. E ele tem uma apresentação mais maçuda. Então, ele traz ali mais massa, traz uma carne a mais do que o Timeless, provavelmente em função do driver dinâmico. O Timeless tem mais punch ali, principalmente de médio grave, do que o i3 Pro e traz uma textura um pouquinho superior. Os médios do i3 Pro são mais cheios e tem uma apresentação muito sedosa, muito fluida e agradável. O Timeless tem os médios também, de certa forma, sedosos, mas eles são um pouco mais texturizados e acabam sendo um pouquinho mais secos também. Então, são médios muito bons, mas um pende para o lado do romântico ali, do divertido às vezes, e o outro é um pouco mais certinho. As vozes no i3 Pro, elas são mais cheias e têm um pouco menos de presença. E tendem ali para uma apresentação que é um pouco mais emocional e o Timeless um pouco mais objetivo nesse aspecto. O Timeless tem um pouco mais de agudos, uma atividade maior de agudos, mas a extensão dos dois é parecida. Mas minha percepção de claridade foi maior no Timeless, mas também por pouca margem. Bora então concluir, gente? Eu achei que o Timeless é um fone muito acertado. Ele tem uma tonalidade que para mim ficou muito boa, junto com aquela apresentação de planar que é bem legal, só que ele sofre com essa incoerência que eu citei no palco sonoro. Pode ser um problema de controle de qualidade no meu fone, quer dizer, não custa nada o cara que foi fazer a solda interna ter invertido os fios e aí os fones estarem fora de fase. E isso realmente faz com que esse efeito aconteça que eu citei anteriormente. Então, para mim, isso foi um ponto mais negativo nele. Mas a tonalidade dele é muito bem acertada, ele tem um kit bem legal ali e ele é um excelente all-rounder. Então você consegue colocar de tudo nele e aproveitar muito da música. Eu não escutei nada que me impressionasse demais nele, mas também não escutei nada que me desagradou. Tudo foi mostrado muito bem, muito naturalmente, com um timbre muito correto em tudo. E particularmente eu gostei muito de ouvir música clássica e música eletrônica nele. Eu achei que ele conseguiu trazer ali aspectos muito bons, apesar de determinadas músicas clássicas sofrerem com essa incoerência que eu percebi no posicionamento dos instrumentos. Mas dá para aproveitar muito da música porque a tonalidade dele é muito acertada. E a outra ressalva importante é o fit. Eu acho que o fit dele não é muito universal. Ele ficou bem a desejar para mim. É um fit raso, não veda tão bem assim e não dá tanta segurança. É um fone que eventualmente você tem que dar uma mexidinha para reajustar ele na orelha. Então eu acho que não é um fit mais universal de todos. Menos gente vai ficar de boa com ele. Finalmente eu entendi o hype desse fone. Ele é um planar, tem uma apresentação muito legal de planar e com a tonalidade absolutamente acertada. Então assim, é uma baita recomendação nessa faixa de preço. É um baita fone e eu acho que quem está buscando uma coisa neutra com benefícios pode se dar muito bem nele. Mas tem que ficar de olho nesse fit, ver se vai ficar bacana. E é isso gente. Essa foi a minha visão sobre o Timeless. Quem curtiu dá um joinha, quem não curtiu dá um dedinho para baixo. Mas me fala por que para melhorar da próxima vez. E não esquece de dar um salvezão para o Tucci que ele fica feliz para caramba. Um abração, até a próxima e valeu.